Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Em novembro, a balança comercial registrou um superávit, ou seja, no período, o país exportou mais do que importou. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Pablo Mundin tem as informações para a gente. Olá, Pablo. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. E é isso mesmo. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em novembro, as exportações somaram quase 21 bilhões de dólares, impulsionado principalmente pelos produtos básicos, como o grão de soja. As importações registraram mais de 16 bilhões de dólares. Com isto, o superávit da balança comercial superou os 4 bilhões de dólares em novembro. O resultado é 15% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. O mês de novembro teve um desempenho muito positivo, com o crescimento de 25% das exportações brasileiras e de 28% das nossas importações, o que levou a um superávit de mais de 4 bilhões de dólares, que é o segundo maior superávit da série histórica brasileira para meses de novembro. Então, mostra que o comércio exterior tem tido um desempenho favorável e contribuído de maneira positiva para a economia brasileira. No acumulado do ano, a balança comercial registrou superávit de 51 bilhões e 698 milhões de dólares, valor próximo da estimativa do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que prevê superávit de 50 bilhões de dólares para 2018. Com você, Roberto. Está ótimo, Pablo. Obrigado aí pelas informações. Boa noite para você. Buscar a segurança institucional e impulsionar o desenvolvimento da nação são algumas das funções do Gabinete de Segurança Institucional, órgão vinculado à Presidência da República, que completou 80 anos. O ano era 1938. O presidente, Getúlio Vargas. Há 80 anos, era criado o Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Naquela época, com o nome de Gabinete Militar. De lá para cá, o Brasil construiu uma história de vitórias esportivas, avanços sociais, crescimento econômico, fortalecimento da identidade cultural e consolidação da democracia. Em todo esse período, o GSI esteve presente, auxiliando o presidente da República e os ministros de Estado com informações estratégicas e confiáveis para a tomada de decisões. Nesta longa jornada de 80 anos, este órgão da Presidência da República foi, em um só tempo, ator importante e observador privilegiado das mudanças por que passou o Brasil. O ministro-chefe do GSI lembrou das crises enfrentadas pelo Brasil nos últimos anos. E disse acreditar na conciliação e pacificação. Como nação, só alcançaremos a prosperidade que tanto almejamos se tivermos a grandeza cívica de deixar a porta aberta para a conciliação nacional. Durante a solenidade, os alunos do Colégio Militar de Brasília, que venceram um concurso de redação sobre os 80 anos do GSI, foram premiados. Além disso, foram lançados uma medalha e um selo comemorativos. Os ex-integrantes do GSI também foram homenageados. O Gabinete de Segurança Institucional tem na estrutura órgãos como a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Entre as áreas de atuação do GSI estão segurança das fronteiras, migrações, meio ambiente, tecnologia e comunicações. Em país continental e complexo como o nosso, não pode o Presidente da República prescindir de um assessoramento direto em matéria de inteligência e segurança nacional. E ainda sobre o Gabinete de Segurança Institucional, a gente lembra que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, já confirmou o nome do ministro que vai assumir a pasta a partir de 1º de janeiro de 2019. É o general do Exército, Augusto Heleno. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E se você quiser, pode mandar sugestões de reportagens ou mesmo dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. O número é este que aparece para você. É o 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau!